Oi, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas melhores leituras de 2019. 2019 não foi o meu melhor ano de leituras, apesar de estar lendo bastante, teve poucos livros que realmente conversaram comigo, então não foi nem um pouco difícil selecionar os livros para essa lista. Lembrando que esses livros não foram necessariamente publicados em 2019, mas a leitura aconteceu no ano. Não coloquei os livros em uma ordem específica, eu só vou ir falando deles. Esses são livros que eu recomendo com todo o meu coração, então eu vou deixar no box da descrição os links de compra da Amazon, que se vocês comprarem através deles, vocês ajudam muito o Xícara Quente e não pagam nada mais por isso. Eu vou começar falando de um livro que eu falei bastante dele durante o ano de 2019 aqui no canal, que foi Uma Coisa Absolutamente Fantástica, do Hank Green, que ele é exatamente o título dele, Uma Coisa Absolutamente Fantástica. Todos os personagens eram muito legais, a personagem principal gostava muito dela, me irritava muito com ela. Às vezes eu só queria ter uma conversinha muito séria com ela num canto, porque ela fazia uns negócios. E é muito, muito importante para mim, quando eu estou lendo um livro, super me conectar com o personagem e discutir com ele sobre as coisas que ele está fazendo, me irritar, gostar muito de uma coisa que ele está fazendo, apoiar, ser o ombro amigo dele quando ele está chorando, sabe? Nessa história a gente acompanha aí, porque um dia está voltando do trabalho tarde da noite e enxerga um robô enorme no meio da rua, tipo só parado lá, e ela pensa, meu Deus, alguém tinha que filmar isso. Chama um amigo dela que tem um canal no YouTube, aí eles filmam, fazem toda uma reportagem, colocam o vídeo no YouTube, vão dormir no outro dia, o que aconteceu? O vídeo viralizou. É o sonho, não é mesmo? Quando viraliza. E aí é que tá, aquele robô não era o único. Tem vários robôs iguais àquele em vários outros lugares também, o que está acontecendo aqui. É um livro que discute muitas questões e faz reflexões sobre o mundo que a gente vive hoje. Inclusive, esse livro foi o primeiro do Jornada de LX, que é um projeto de livro viajante que eu tenho com a Raid de Livro e Livro e com a Dessa da Louca dos Livros. Que, como vocês sabem, nós também temos o Buddy Read de LX, que é o projeto de leitura conjunta. E aí a gente tá fazendo vlogs dessas experiências de estar lendo e comentando nos livros e mandando uma pra outra. Então tem vlog aqui no canal de Uma Coisa Absolutamente Fantástica, onde vocês podem ver o quanto realmente eu gostei e me diverti lendo esse livro. Já que eu falei do Buddy Read de LX, que é um projeto de leitura conjunta, em algum dos meses de 2019, que agora eu não me lembro qual, a gente leu Pequenas Grandes Mentiras, da Leanne Moriarty. E eu achei que ia gostar, mas não desse jeito. Inclusive, tem um vlog aqui no canal que eu reagi às últimas páginas desse livro. E toda vez que eu falo desse livro para as pessoas, elas ficam... sério? Um livro sobre tretas de mães com seus filhos em um parquinho. Parte de tudo que está acontecendo nesse livro é a investigação de um crime que aconteceu durante a festa dos pais das crianças de uma escola de educação infantil. E tem também um incidente com as crianças que está acontecendo, que está todo mundo meio tipo... E aí a gente tem as perspectivas diferentes dessas personagens enquanto elas vão vivendo a vida delas e vários problemas. E aí também estando envolvidas nessa situação toda. Esse próximo livro foi uma verdadeira surpresa para mim, que é Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. E aí eu recebi de presente da Helena, dos 50 livros. Muito, muito obrigada mais uma vez, Helena. Eu sabia que ia se tornar um favorito depois do primeiro capítulo. A narrativa da Carol é um gancho que não tem como escapar dele. Ele te pega e ou tu vai ou tu vai. Daí eu fui, né? Nós vamos acompanhar aqui duas amigas que planejaram há muito, muito tempo atrás uma viagem pelo interior do Rio Grande do Sul, mas acabaram não realizando essa viagem. E agora, passado algum tempo, elas estão, então, finalmente realizando. Elas têm história, né? E tem várias coisas que aconteceram. Então, durante essa viagem, presas dentro de um carro, elas vão ter que conversar. É uma sensação de estar viajando junto com as personagens e de estar sentindo tudo o que elas estão sentindo. E conforme a gente vai conhecendo mais da história delas, de tudo o que aconteceu e de tudo o que está acontecendo nesse momento, é muito poderoso. Também no Buddy Read DLX em outubro, e esse eu sei o mesmo porque foi em parceria com a Darkseid, por causa do Halloween. Então, muito, muito obrigada, Darkseid. A gente leu Leve-me Com Você, da Katherine Ryan Hyde. Esse livro tinha toda uma hype, né? Muitas pessoas favoritaram. A nota dele é bizarra, de alta. E eu tenho medo desse tipo de coisa, de hype muito grande, porque as minhas expectativas, meus amigos, elas vão. Elas são amigas da NASA, elas vão para o espaço. As minhas expectativas estão saindo da galáxia. Você quer mesmo vir aqui me impressionar? Você não vai conseguir. E aí veio esse livro, né? Olha só quantas marcações eu fiz. As azuis são as que me emocionaram, e as verdes, as que eu chorei. E às vezes eram coisas simples, sabe? Tipo, só uma frase, só uma fala de um personagem. E eu estava... Nós vamos acompanhar nessa história o August, que recentemente perdeu o filho, então ele está passando pelo luto. E ele decide fazer uma viagem para levar as cinzas do filho para o lugar favorito dele. Mas no caminho, o trailer dele quebra, e ele tem que fazer uma paradinha. E é nesse lugar que ele conhece duas crianças, que vão transformar toda a experiência dele, e essa viagem dele. Esse livro tem toda uma sensibilidade para falar de assuntos bem difíceis, né? Como o luto que o personagem principal está passando. Fala também sobre alcoolismo, e também traz, assim, um pouco mais de como é a experiência de ir nas reuniões dos alcoólatras anônimos. Tem também descrições muito bonitas por paisagens incríveis dos Estados Unidos. E eu super recomendo, se você estiver lendo o livro, ir pesquisando essas paisagens, porque aí parece que você está junto com eles lá, vivendo aquelas coisas. A hype não é à toa. E, finalmente, nós temos Pan's Labyrinth, The Labyrinth of the Fauno, O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro, com a Cornelia Funk. O filme, O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro, é o meu filme favorito da vida. Então eu fiquei muito, muito feliz quando anunciaram que ia sair esse livro, com a ajuda da Cornelia Funk, expandindo esse universo incrível e maravilhoso, toda essa fantasia criada pelo Guilherme Del Toro. Esse livro foi tão, tão especial que ele também tem resenha aqui no canal, onde a gente acompanha a Ofélia, que está indo para um tipo de base militar junto com a mãe dela, que está grávida, porque o padrasto dela é tipo capitão, general, alguma coisa desse lugar. A história se passa na Espanha, durante um período de guerra, e aí eles estão lá no meio do nada, nessa base militar. E é muito difícil para a Ofélia, porque ela não gosta do padrasto dela, e ele não é um homem bom, nem para ela, nem para a mãe dela, nem para ninguém. E realmente com esse livro acontece uma expansão dessa história, como eu falei, porque a gente vai conhecendo algumas fábulas, e sabendo um pouco mais do que tem por trás de algumas lendas. E se vocês ainda não conhecem essa história, eu super recomendo que vocês conheçam ela, ou através do filme, ou através do livro. Bom, gente, era isso. Esses foram os meus favoritos de 2019. Me contem aí nos comentários quais foram os favoritos de vocês, que eu adoraria saber. Muito, muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!